Nós podemos ter registrado nas últimas horas o primeiro feminicídio do ano em Sarandi. Jota Júnior vai trazer os detalhes da morte de uma mulher que aconteceu nas últimas horas e que pode ter sido o primeiro homicídio da cidade. Vamos ver juntos. Jota, conta pra gente. Foram quatro tiros certeiros, dois nas costas e dois na cabeça. Carolina Conceição de Oliveira Vicente, de 23 anos, morreu antes mesmo de ser socorrida. Quando a equipe médica do SAMU chegou, nada mais podia ser feito. O homicídio aconteceu na rua Tapajós, no Jardim Real, em Sarandi, na noite desta quarta-feira. Os delegados da cidade estiveram na cena do crime. Conforme o que foi apurado, a vítima participava de uma festa em uma chácara próxima quando chegou desesperada em uma das casas do bairro pedindo ajuda, mas não conseguiu escapar. Estivemos com a equipe dos nossos investigadores, o doutor Adriano, também delegado titular aqui de Sarandi, esteve, estivemos ontem no local do homicídio, no local do crime, e empreendemos seguidamente as diligências. Carolina estava morando em Maringá, mas namorava um jovem de Sarandi. Os dois estavam juntos na festa. Pouco antes do assassinato, o rapaz teria deixado o local sozinho e não foi mais visto. Conseguimos novas pistas, já estamos com o autor do delito do crime identificado e tomando todas as providências para que possamos efetuar o mais rápido possível a prisão desse indivíduo. A polícia investiga o caso com duas linhas que podem explicar a motivação. Uma delas seria um acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas. A outra e principal delas é de um crime passional. Pelo que a polícia descobriu, Carolina e o namorado viviam um relacionamento conturbado, marcado por várias brigas ao longo do ano passado. Inclusive, Carolina já tinha registrado um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Sarandi, o acusando de agressão. Além disso, pessoas próximas a eles contaram que a jovem morta teria esfaqueado o namorado em outras duas brigas do casal. Mas ele preferiu não registrar o boletim de ocorrência. A motivação do crime também já está praticamente elucidada. Esse foi o segundo homicídio do ano em Sarandi. Por coincidência, nos dois as vítimas foram mulheres. No dia 20 de janeiro, Suelen Vieira dos Santos, de 40 anos, também foi morta a tiros na mesma região da cidade. Um caso não tem ligação com o outro, segundo a polícia. Nesse primeiro assassinato, o suspeito, inclusive, já foi identificado. Está com o mandado de prisão decretado e é considerado foragido. Essa é uma situação que até nos surpreende um pouco, né? De seguidamente as duas mulheres serem assassinadas, mas não foi até o momento identificada nenhuma conexão entre os homicídios. E esse caso aqui pode ser o primeiro feminicídio, então. Mas vou pedir para o Julinho voltar à imagem do homem que é procurado ainda pela polícia. Se você tiver informações do paradeiro desse homem, você pode entrar em contato através do 181. É o Disque Denúncia da Polícia Civil. Esse jovem aí. Se você tiver qualquer informação sobre ele, 181, Disque Denúncia da Polícia Civil. 190, telefone de emergência da Polícia Militar. 153, da excelente guarda municipal de Sarandi, que está dando um banho em segurança pública junto com policiais militares. Ou pode até mandar para o nosso WhatsApp 99127 7096.